Tolerância Zero está no ar. E por falar em Tolerância Zero, Marita pediu que a gente ficasse batendo mesmo nessa situação, porque isso é inadmissível. Inclusive, os moradores já entraram em contato novamente, disseram que continua essa situação. Por favor, Lucas, ali, coloca no ar aí esse lixão de pedra mole pegando fogo, minha gente. Olha só a situação. E uma das reclamações, inclusive, pode colocar aqui pra gente. Uma questão, inclusive, acho que tem áudio, né? Se tiver áudio, pode deixar a reclamação da moradora. Pode deixar. É possível que ninguém tome nenhuma providência com relação a isso. Aqui é a cidade, ó. Os outros fumaça. Olha aqui, ó, uma lixeira. Aqui, ó, cheio de animais, ó. Aqui, ó. Isso aqui é do lado das casas, aqui, ó. É uma situação complicada, né? Essa moradora, gente, que inclusive, incansavelmente, me mandou centenas de vídeos. Esses são só alguns. Nós temos ainda imagens também de crianças perambulando. As crianças saem da escola e passam no lixão. Agora, imagina essa questão da salubridade nessa região. A gente sabe que o lixo, desse jeito, principalmente, contamina o lençol freático, contamina o meio ambiente e demora muitos anos pra que o meio ambiente se recupere. E, além de você estar contaminando o lençol freático, essa fumaça, o vento tá levando para as casas. E essa é uma das maiores reclamações dos moradores, porque tem muitas crianças enfrentando graves problemas respiratórios por causa dessa fumaça. Mas o que chama mais atenção é porque não é uma fumaça qualquer. São produtos que nós não sabemos a procedência. A gente não sabe o que é que tá nesse lixão, o que é que tá sendo queimado. Então, podem ser produtos químicos que podem causar danos graves à saúde. A gente sabe que uma coisa é o gás carbônico, que já faz muito mal. Imagine misturado a outros gases, outras substâncias, porque nós não sabemos o que é que está nesse lixão. Nós não temos uma noção do que realmente pode estar sendo queimado. Então, os moradores estão desesperados. E a gente sabe que hoje, saúde é um problema grave. Nós não temos esse apoio todo para poder cuidar da saúde. Medicação é cara. Então, imagina uma pessoa do interior que ganha um salário mínimo, ter que comprar um antialérgico, que custa 60, 70 reais. Gente, é a realidade. É a realidade. Ah, não é o grave, mas meu filho tá sem conseguir respirar. Aí vai, tem que comprar antialérgico, daqui a pouco a garganta inflama e não sei o que. Porque quando você vê 300 reais, para quem ganha um salário mínimo é 30, 40% e não vai comer não, é? E não mora não, é? Tudo isso por causa disso. Essa está sendo a reclamação da moradora.